Música 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 Votei hoje com o vídeo da Progressiva Highlist Novamente né, você sabe que eu fiz a resenha dela E quando eu fiz essa resenha Eu tinha passado o ENEM uma semana Acho que 15 dias na minha semana Só que meu cabelo não estava Tão Com a raiz tão enrolada como ele está agora Então o que é que eu resolvi Vou tirar a trova dos novos Pois é Vamos ver se do jeito que está meu bebe Se ela vai conseguir Abaixar o volume e dar uma alisada Básica na raiz Como você fala a Progressiva Highlist é sem formol Tá menino É da empresa Divina Dama Ela contém mais ou menos 3 passos Primeiro Epa Coisa Que é o shampoo Tá Shampoo e ele é argan mais menta O segundo Que é o O mousse, redutor de volume Tá E por último Que é a emoção defesante Tá Gente minha cara está cedo Eu acabei de acordar No domingo eu não consigo dormir até mais tarde A pessoa vai dormir 2 horas da manhã E acordar 5 Ninguém merece Mas então vamos lá Bom Eu vou mostrar a vocês como é que está meu cabelo Tá O antes Não vou fazer o passo a passo Porque tem vídeo da resenha dela completa no canal Então não vou fazer o passo a passo Vou mostrar a vocês como está com meu cabelo agora E depois eu volto com o vídeo para finalizar o resultado E dizer a vocês O que foi que deu essa prova dos nove Da Progressiva Highlist Da Divina Dama Bom Vamos começar pela frente né Meu cabelo está assim Não sei se vai dar para ver Mas ele está todo enroladinho Olha como está minha raiz Estou com o comprimento do cabelo E a raiz está enrolada Você puxa aqui ó Uh Só te enrola Ele está assim ó Puxa e estica só te enrola Está dando para ver? Ó Puxa e estica só te enrola Então minha raiz está assim Opa aí Isso Como está minha raiz Se eu disser a vocês Eu tenho um mês sem usar ENE Tá E minha raiz está assim Porque estou demorando muito de passar Eu não estou tendo tempo Olha como está isso Isso aqui é aqui na frente ó Imagina se você sabe como é que está atrás Vê se dá para mostrar assim ó Eu vou virar para vocês verem como é que está atrás tá Meu cucurucos está duro Duro Não tem jeito É de ser amigo que cucurucos duro Eu vou virar Está precisando derrubar a câmera Deixa eu ver Olha eu Bom Aqui está assim Desse jeito Eu vou mostrar o meio Pois é gente Essa aqui é o meu cabelo tá É o meio do meu cabelo Olha como ele está Nem parece que tem um meio Porque eu usei o ENE E olha aqui Eu estou usando o ELISA extra forte E até o Rafael Que me deu Né Então Será que a gente consegue Amansar essa juba Gente não dá Eu estou usando creme de pentear Tá Quando eu posso eu escovo o prancho Mas eu não estou querendo estar pranchando direto Porque como eu estou muito tempo que está cuidando do cabelo Então as minhas hidratações sendo muito rápidas E eu comecei a sentir queda Tá Meu cabelo está caindo Por conta de não estar hidratando Mas assim Eu estou com o comprimento do cabelo liso E com a raiz muito cacheada Como vocês podem ver Aqui na frente gente principalmente Olha Tá Eu semana Eu fiz um POC Não fiz um POC não Eu peguei o cabelo todo Botei para cima e fiz isso Fiquei linda Olha para ai Então é isso ai Vamos lá para a nossa progressiva High Lise E eu vou começar com a limpeza suave Vou lavar o cabelo Vou lavar o cabelo com shampoo duas vezes Tá E depois eu vou secar ele no secador Totalmente E venho com O segundo passo Que é o mousse redutor de volume Tá E eu passo ele Espero mais 5 minutos E escovo E prancho E espero o cabelo esfriar Lavo novamente com shampoo E depois eu venho com emulsão Para poder escovar e pranchar Então vamos lá E até daqui a pouco né Com o resultado Acho que daqui mais ou menos 5, 6 horas de relógio Vamos lá E hoje eu venho com o resultado da nossa progressiva High Lise Tá Como eu falei a você no começo do vídeo Eu já usei essa progressiva Tá bom E quando eu usei ela O meu cabelo estava alisado com ENE Tá Então Hoje eu resolvi tirar as covas 2, 9 também Porque eu estava sem tempo Eu vou viajar E não tive como eu passar ENE Eu tive que voltar para passar ENE Duas vezes na semana Para a minha raiz voltar o que ela era antes Tá E assim Eu fiz todo o processo Tudo bonitinho Tá bom Mas Eu fiz isso Sábado Retrasado Tá Hoje é segunda-feira Tá bom Já passou o que? Uma semana E alguns dias Que eu fiz essa progressiva Já lavei o cabelo Já escovei E qual foi o resultado que eu senti? É Ela abaixou bem mais a raiz Tá E alisou bastante para o que estava Sendo que Eu fiz a progressiva Aquele processo todo De lavar Secar Passar o produto Escovar Passar a prancha Esperar uns 15, 20 minutos Até a cabeça esfriar O cabelo esfriar E lavar novamente com o shampoo Fiz tudo isso certinho Na última parte Que era para eu lavar com o shampoo E passar o... O... Ai... Eu esqueci o nome do negócio Eu esqueci o nome do produto E passar o... Ah! O produto para finalizar Eu lavei o cabelo com o shampoo Como eles mandam Passei o produto, tá? E... É... Eu não escovei E não prechei Impeitamente Como era essa do meu irmão Não tinha condições nenhuma De estar escovando o cabelo Porque eu já tinha nesse dia Estava no horário Eu fiquei com o cabelo o dia todo Ele secou natural Tá? O cabelo secou natural Não inchou Eu fiquei Pô, isso não vai dar certo Meu cabelo vai inchar E eu vou perder todo o meu trabalho Que eu tive de manhã Ele não inchou Graças a Deus! Ele não inchou Ele não inchou Olha o meu celular E... O celular tá voltando Tô batizando Ai meu pai! Né? E tô voltando o assunto E eu fiz isso Quando eu fui na segunda-feira É... Detalhe Eu dormi de cabelo solto, tá? Eu não fiz touca E fui trabalhar Quando eu fui na segunda-feira A noite Foi que eu fiz uma prancha Descarada Aquela prancha que eu faço direto, tá? Aquela prancha descarada Que você só bate na raiz E acabou rapidamente E mexe as grossas Fiz a prancha E fiz a touca E o cabelo ficou assim Desse jeito Parecendo que eu tinha escovado É... Isso na semana que eu fiz a progressiva, né? Na segunda-feira eu fiz a prancha descarada Na sexta-feira Eu lavei o meu cabelo novamente, tá? Com o shampoo da progressiva E passei de novo o emu... É... E o defrisante Eu falo defrisante Mas sabe o que é, né? O defrisante que é a terceira parte do... Da progressiva E sequei o cabelo secador, tá? E... Fiz novamente minha prancha descarada E fiz o nero E meu cabelo está assim Acabou Meu cabelo está assim desse jeito, ó Bem lisinho, tá? Ela lisou bastante sim É... Desenrolou Vocês vão ver os pontinhos Branco No meu cabelo Tá bom? É... Gente, eu usei um óleo Tá? Eu fiz a prancha E eu usei um óleo E esse óleo acabou me dando caspa E eu só vim ver isso agora Quando eu tirei a touca Que aqui na frente Eu estou cheia de caspa Mas amanhã eu já vou lavar o cabelo Tá? Não sei se é caspa Não sei Eu sei que foi do óleo Sujeira não é porque meu cabelo está lavado Mas foi do óleo Tá bom? E eu já vi que vou ter que enfiar o cabo Na câmera Porque ela está me dizendo que ela vai descarregar Porque ela vai descarregar Do mundo dela Né? Então o resultado foi o que? Foi ótimo, maravilhoso Abaixou bastante a minha raiz Abaixou mesmo, tá? Bastante Gostei desse resultado dessa progressiva Pena que ela é ruim de achar Você só acha a Highlist no Rio de Janeiro E ela sai caro, tá? É o preço mais barato que eu vi no site É R$150,00 Né? Ela sai um pouco cara Mas ela é ótima e maravilhosa Essa progressiva Se eu conseguir Se eu puder Eu vou comprar ela Para dar de novo Porque a minha já acabou E a minha durou Eu já fiz duas aplicações com essa Apliquei no cabelo de minha mãe Apliquei no meu cabelo da minha Da minha cunhada Eu acho que eu apliquei no cabelo dela Não Apliquei no cabelo da minha mãe Apliquei no cabelo da minha amiga minha E eu já vou mandar Ainda tenho uma aplicação Que eu vou mandar para a Aline Bombom, tá? Essa progressiva vai para a Aline Já falta uma aplicação Né? Então ela é muito boa mesmo Pena que ela é ruim de achar E ela é cara Mas o resultado foi maravilhoso Para vocês verem aqui Como estava todo enrolado Tá? Não está mais Em três dias que eu fiz a plancha no meu cabelo Só ontem que eu dormi de touca Porque, óbvio, sábado eu saí com o meu namorado Fui comemorar o dia do meu namorado Eu não ia dormir de touca Para assustar o bichinho Uma pessoa que me vê de touca de noite E ia ficar Largar no ato Né? Eu não ia dormir de touca Então sábado e domingo Eu não dormi de touca Hoje de manhã Que eu fiz uma touca Tá? Eu fiz uma touca E fiquei o dedo todo coelho O cabelo assim Maravilhoso Gente, eu estou arrumando meu cabelo Ele está no tamanho E no corte ideal Mas o corte O cabelo vai ficar A outra semana Feliz a vocês É o que eu fiz no bebê Então o resultado é maravilhoso Eu super recomendo essa progressiva Tá? Pela facilidade que você Aplica ela no cabelo É demorado um pouquinho Você aplicar sozinha É, eu fico quase 3, 4 horas de relógio Aplicando lá no cabelo Porque eu mesmo escovo Eu mesmo prancho Eu mesmo aplico Então demora um pouquinho Mas se vocês puderem Comprar ela Ela é maravilhosa E ela é compatível com todas as As químicas Zene, guarnidina Amônia Ficolato de amônia Compartível com todas as químicas Tá? Então fica a resenha pra vocês E até o próximo vídeo Pra vocês terem gostado Ah, desdeterminado Deixa eu mostrar como é que ficou Atrás É você Porque eu mudei de cadeira Espero que dê pra ver Atrás ficou assim Vou mostrar o meio Tá vendo? Tá vendo? Ó como tá Diminui bastante Minhas anulações E se eu não tenho prancha no cabelo Como as outras minhas pranchas normalmente Eu faço a minha pranchinha descarada O cabelo ficou assim Tá vendo? Então é isso aí Amores da Lili Até o próximo vídeo, tá? Beijo, 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 beijo Vai, vai